Você é apaixonado por filme de terror? Quase todo mundo é, né? Menos eu que sou frouxo. Mas como um cabeleireiro careca que guia os outros por um caminho que nunca vai trilhar, eu sou o Mané e eu vim te indicar 6 filmes de terror mais assustadores segundo a ciência. Existe uma área da ciência que estuda os sustos e seu nome é... Science of Scare. E por razões um pouco óbvias, eu vou usar o nome em português. Ciência do Susto. A ciência do susto basicamente estuda porque algumas histórias te causam mais terror que outras. No meu caso, qualquer um, né? Que só de ouvir o... Me tremendo todinho, né? E durmo de noite. Uma empresa criou um projeto para saber quais os efeitos de um filme de terror tem ao nosso corpo. E com base na frequência cardíaca de várias pessoas, eles criaram essa lista. Dos 6 filmes de terror que vão acelerar o seu coração. Vamos pra lista. Em sexto lugar, Corrente do Mal de 2015. Esse filme foi um terror independente lançado em 2015. Uma história perturbadora. Uma moça chamada Jay faz sexo com seu namorado. E acaba descobrindo que foi contagiada por uma maldição fatal. E se ela não conseguir passar a maldição adiante, seus dias estão contados. Tome cuidado você, nerdola. Tudo que vem fácil, não vai fácil. No caso, a maldição. Mas agora vamos para o resultado desse filme. Corrente do Mal causou nos seus espectadores picos de 93 batimentos cardíacos por minuto. Aumentando em 16% a frequência do coração de quem viu. Em quinto lugar, Atividade Paranormal de 2006. Atividade Paranormal é um marco do cinema de horror. Ele é um filme que custou muito pouco e arrecadou milhares de dólares. E arrecadou milhares de dólares em bilheteria. É um terror baseado em uma premissa de ter encontrado filmagens de fatos reais. E mostra uma história de um casal que foi aterrorizado por ocorrências malignas. Esse aí é pra vocês. Eu fico com a outra versão. Diz que o cão é branco! Diz que o cão é branco! Entendeu? Entendeu a referência. Esse filme, os espectadores pularam de sustos. Chegando no ápice de 129 batimentos cardíacos por minuto. Ou seja, um aumento de 17% do que estavam inicialmente. Quarto filme, O Hereditário de 2018. Todo mundo recomenda esse filme. Eu nunca assisti e nem vou. Vai sim. Vai assistir comigo. Não vou não. Não sei o que eu quero assistir. O Hereditário abavora porque traz o terror para perto de todos nós. O filme conta a história de uma família que descobre segredos terríveis dos seus ancestrais. E a trama do filme se desenrola em uma casa bem antiga. Que é um cenário bem clássico para os sustos. Causou picos de 18% na frequência cardíaca de quem assistiu. Eu escolho Deus! Eu escolho ser amigo de Deus! Em terceiro lugar, Invocação do Mal, de 2013. Esse provavelmente você já assistiu, mas não poderia faltar nessa lista. Fala eu que sou um frouxo que nunca assistiu. Mas dizem que sem dúvidas, esse é o mais assustador. O filme é dirigido por James Wayne, o Batman. Um mestre do gênero que já tinha criado vários filmes como Jogos Mortais. E mostra a saga do casal Ed e Lorraine. Dois demonologistas que ajudam outras famílias a se livrarem de espíritos malignos. Os espectadores de Invocação do Mal atingiram 133 batimentos cardíacos por minuto. Um aumento de 20% em relação ao ritmo normal. Em segundo lugar, Sobrenatural, de 2010. Não esse sobrenatural, Sobrenatural, o filme. Ele chegou em segundo lugar causando sustos e picos cardíacos. Ele conta a história de uma família e o pai é Patrick Wilson, que também participou de Invocação do Mal. É bem pouco, cara, participando de dois filmes de terror, que é que tem a coisa boa na vida. No filme, um dos filhos dele entra em coma por razões obscuras. E a família começa a desconfiar que tem algo estranho acontecendo naquela casa. E o problema é bem mais complexo do que eles pensam. O filme é tão assustador que aumentou a frequência cardíaca de quem ouviu em 21%. Não vejo um filme desse nem que me pagam. E finalmente, o primeiro lugar. A Entidade, em 2012. Estrelado por Ethan Hawking, que interpreta um escritor que se mudou para uma casa onde ocorreu vários assassinatos. E logo coisas assustadoras começam a acontecer, né? Desperado. Envolvendo mentiras, coisas sobrenaturais e um envolvente snuff move. Os espectadores, enquanto assistiam esse filme, tinham picos rápidos, subindo de 85 para 130 batimentos cardíacos por minuto. Realmente, um filme de tirar o fôlego. Se você assistiu até aqui, é porque gostou do conteúdo. Então deixa o like e confere os nossos shots. Tá tendo a semana do Halloween lá. Que você assista esses filmes com o cu na mão e tchau!